Bem, sobre esse incêndio aqui na região do Parque Novo Mundo, pra vocês terem uma ideia, começa aqui no Parque Novo Mundo, pega toda essa área aqui e vai até próximo ao túnel da Liberdade. Um incêndio de grandes proporções, porém numa área de difícil acesso. O pessoal da Defesa Civil está aqui também, agora chegando o Corpo de Bombeiros e aguardando o apoio do caminhão-tanque da Prefeitura. Vou estar com o Cabo Dias. Cabo Dias, nós estamos percebendo aqui que há uma dificuldade de acesso a esse local, né? É positivo, nós estamos aguardando aqui pra fazer o cerco do mesmo, pra fazer o combate junto com o apoio do caminhão da Prefeitura, né? Quer dizer, acaba... Pro Corpo de Bombeiros chegar até lá, não há possibilidade, porque a mangueira não alcança até lá. E também, pra entrar um veículo também, é igualmente complicado aqui, né? É, perfeito. Então, nós estamos esperando chegar esse outro apoio, pra gente fazer um combate com segurança e dar uma melhoria pra comunidade, né? Agora, é complicado essa fumaça, né? Que tá invadindo as casas do bairro aqui, mas não há perigo do fogo se alastrar ao ponto de invadir as casas. Mas a fumaça é inevitável, né? É positivo. Nós estamos aqui desse lado justamente para cercar o fogo, né? Pra não deixar se alastrar. Mas pode ficar despreocupado que a comunidade tá em segurança. Cabo Dias, lamentável, né? O início aí da estação da seca e já começaram incêndios, né? Incêndios como esse de grande porte, inclusive, né? É por isso que a gente tem que trabalhar sempre na prevenção, né? E orientar a comunidade de estar tomando cuidado, né? Pra não colocar, jogar a bituca de cigarro no chão, os motoristas, né? Essas queimadas que o pessoal faz pra queimar algum lixo, acaba perdendo o controle. Então, a gente tem que ter um pouco mais de consciência, né? Pra prevenir essas situações. Cabo Dias, e não tá tão quente assim, a temperatura tá mais ou menos amena, mas o mato já tá muito seco, né? Como é o caso aqui, né? E isso aí é um combustível pra novos incêndios, né? Então, nós começamos a entrar num período de fogo em mata, né? Então, o corpo de bombeiro tá sempre atento pra essa prevenção. Agora, Cabo, isso aqui provavelmente tenha sido provocado esse incêndio, né? A princípio, aparente sim, né? Porque saiu perto do meio de um lago, né? É meio complicado pegar fogo sozinho ali, né? Então, a população pra ficar tranquila aqui, que o incêndio não chega até as casas. O principal incômodo aqui é essa fumaça, né? É, por enquanto é só a fumaça. A Corpo de Bombeiro e a Prefeitura estão aqui pra combater esse incêndio aí, do fogo em mato aí. Mas pode ficar despreocupado que vai ser resolvido já já. Agora, o complicado é que disponibiliza, né? O trabalho do Corpo de Bombeiros também, da Prefeitura, né? E também levando recursos que poderiam ser empregados pra outros fins, né? Sim, mas a nossa missão é essa, né? A gente tá pronto em condições de, pra qualquer atendimento, né? Por enquanto, vamos ficar aqui pra combater esse fato agora, né? Bom trabalho, então, pra você e também pra toda a corporação. Deus abençoe a todos e conto com a população na prevenção contra o incêndio.